Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Como sempre, eu sou o Auron e hoje eu vou falar para vocês aí sobre uma parada que vocês provavelmente já sabem, mas eu só tive tempo de gravar o vídeo sobre isso agora. Bem, aqui no dia 2 de abril, a Arinanet postou aqui no site deles algumas informações interessantes que eu vou detalhar para vocês. O post estará na descrição do vídeo aí, caso vocês queiram lê-lo em inglês. O Mike Z, eu não sei falar esse nome dele, esse sobrenome dele, mas a gente chama ele de Mike Z, né? O Mike Z é o diretor atual do Guild Wars 2 e ele começa dizendo que o time da Arinanet está se preparando para o lançamento do episódio final da quarta temporada do Living World, né? É isso aqui, basicamente isso. Ok, daí ele começa a falar sobre a filosofia deles, dizendo que ele esteve conversando com vários membros da Arinanet pelos últimos meses e citando que eles têm pensado nos planos para a quinta temporada, bem como a filosofia também do desenvolvimento do time. Ele fala que os motivos dos times continuam os mesmos, né? E esses motivos aqui seriam esses, né? Seria encorajar os jogadores a se comunicar e também suportar a autonomia deles. É trabalhar em progressões horizontais e não verticais, né? E construir em cima de designs que já existem e aqui no final, ultimamente, seria se divertir. Bem, assim então ele vai chegar aqui no ponto mais interessante desse post, que é a estrutura do time da Arinanet daqui pra frente. Eles vão focar mais no time pra suportar habilidades, né? Skills, balanceamento, recompensas, WWPVP estruturado, né? É o que ele fala aqui. O conteúdo aqui será mais flexível e isso é uma parada muito importante. Ele vai ser flexível, ou seja, ele vai ter... Eles podem melhorar ou adicionar metas a um mapa já existente em vez de trabalhar em um mapa novo ou então trabalhar em um mapa novo, mas também mudar os metas de mapas antigos. Ultimamente, o Mike, ele vai... Ele tá dizendo aqui que ele acredita que isso vai ajudar a espalhar mais a história de Tira. Mas assim, fica ligado no termo flexível, porque isso é uma parada que vai ajudar bastante a gente se ele tá dizendo o que ele tá realmente... O que eu realmente entendi que ele tá dizendo. Então, nos próximos meses a gente vai ter o lançamento do próximo episódio e logo em seguida o próximo mapa de raid. Confirmando assim o plano deles de deixar os lançamentos, as atualizações mais flexíveis. Já que geralmente, antes, as raids e fractals saiam alternadas com o lançamento de episódios, né? Elas saiam junto, no caso em um mês saia... Em um lançamento saia o episódio e a raid, no outro lançamento saia o episódio e uma fractal. E assim seria... Assim era o modelo da ArenaNet. Então, agora eles vão desvincular isso aí. Eles podem lançar... Daqui a um mês eles podem lançar o episódio novo e daqui a dois meses eles podem lançar a raid. Deixando assim o conteúdo mais... Tendo mais atualizações mais frequentes, né? Ele cita também algumas coisas que eu tava querendo falar sobre há bastante tempo. Tem média... Você precisa ter em média que o que eu falarei a seguir ainda está sendo implementado, ainda está sendo desenvolvido e isso pode mudar até eles lançarem isso no jogo. A atualização de salvage de sigios e runas foi implementada no ano passado, né? Pra dar caminho à atualização futura que vai nos trazer runas e sigios lendárias. Eu não tenho muito a comentar sobre isso porque eu não sei como eles vão implementar essa mudança. Mas já vai farmando aí o seu gold já que você... Se você gosta bastante de trocar de build porque isso vai ser interessante. O Mike também cita que jogadores têm percebido que a ArenaNet... Isso aqui é o ponto mais interessante pra mim. Ele cita que a gente aqui no jogo... Alguns jogadores têm percebido que a ArenaNet vem soltando várias atualizações aí mudando a forma como algumas skills funcionam trocando algumas traits e trocando o que as skills fazem. Isso foi feito em antecipação a uma coisa que a gente quer desde 2012 ou 2013 que é build template. Então, galera... Finalmente uma confirmação que a ArenaNet está trabalhando em build template. Eu poderia fazer uma live falando pra vocês aí tudo sobre o build template, mas assim... O tempo é meio difícil, né? A gente não tem tempo, então assim... Poderia fazer uma live gigante aí. Mas como a gente não tem tempo, né? Ao invés disso eu vou falar pra vocês... Dar uma olhada lá no site do Delta... Baixar o add-on dele, né? O Aeron dele... E testar você mesmo. Esse Aeron... Que se chama ArcDPS... Barra Build Template, né? Porque você precisa ter... É um pacote com os dois... É essencial, cara. É obrigatório ter... Principalmente se você tem armaduras... Ou armas lendárias. Então assim... É uma parada muito boa. É uma parada que não dá pra ficar assim. Então a seguir... Ele vem comentando aqui... Que... Eles querem aumentar o nível da profissão de crafting... De cooking, né? Pra 400... De 400 pra 500. Já que a profissão precisa de várias receitas novas. Principalmente organizar... E adicionar novas receitas pra tiers baixos... E aumentar o tier de algumas outras... Pra balancear mais a profissão em si. Encorajar... Também a procura de ingredientes novos. Bom... Isso aqui eu não tenho muito o que falar... Porque... É... 400 pra 500 não vai demorar muito. O que eu tô mais é... O que eu queria mais... É... Mais ver sobre isso aí... Seria mais... É... Seria ver que receitas que eles adicionariam. Isso que seria mais o... Uma parada mais legal de se ver. Assim... 400 pra 500 não ajuda muito não. Pode ser... É assim... Vai ser fácil, cara. Com 15 minutos você faz de 400 pra 500 aí. É só você ter o guia. A gente tem o guildwars2crafts.com. Então a gente sempre vai ter lá... Um jeito de chegar fácil de 400 pra 500. O que eu tô interessado mais seriam essas receitas aí que ele tá citando. Bom... A seguir... É comentado que eles pretendem fazer mais eventos especiais pra WW. Enquanto o update das alianças ainda não está pronto, né? A gente tem um time que tá trabalhando nas alianças, né? Um time separado. E o outro time... Os outros times aí... O objetivo... É... Desse... Dessa... Dessa implementação que eles estão querendo colocar... É melhorar tanto o balanceamento... Como adicionar também sistemas diferentes... Como a semana sem downstate. Se vocês jogaram WW na semana de downstate... Que... Ao invés do seu personagem cair quando o HP desce pra zero... Ele morre ao invés disso, né? Ele já morre direto. Ele não cai e não fica em downstate. Então... Eu acho que atualizações assim... De vez em quando trazem um diferencial. E isso... É... Estilhaça aquela rotina que a gente tem... Que é meio enjoada de farmar pips, né? Toda semana a mesma coisa. Você tem que farmar pip a mesma coisa. Então assim... Eu acho que essas semanas assim... Sem downstate, por exemplo... É... Ou outras coisas... É bem interessante. A intenção desse time, no caso... Seria trazer atualizações diferenciadas... Como essa aí que ele citou, né? E... Também aí... Me diz no comentário aí... O que você gostaria... Que viesse com atualizações como essa? Eu, por exemplo... Eu gostaria de uma semana que não teria como fortificar algum objetivo. Isso ajudaria... Isso ajudaria bastante nos ataques de objetivo no jogo. Né? Porque você vai flipar as coisas bem rápido, né? E... Isso não é uma parada que você vai ver toda semana. É um negócio que vai durar por uma semana só. Eles vão desabilitar depois. E daqui a alguns meses trazer de volta. Então é um negócio que... Uma semana disso aí... É... Isso ajuda bastante a diferenciar o WVW, né? A deixar... A deixar o WVW um pouco diferente. Ele também comenta aí que eles estão trabalhando em um torneio suíço... É... De PVP estruturado. Parece interessante isso aqui, mas eu não tenho muito o que falar sobre isso. Porque eu não... Eu não jogo muito PVP e eu não tô muito ligado como é que funciona o SPVP. Então isso aí talvez seria uma parada boa aí pra quem gosta de PVP aí. Olhar esses torneios, né? Já que a gente tá precisando de construir uma... É... Um público maior no Twitch, por exemplo. Bom, esses são os pontos assim que ele fala, entendeu? Agora aqui, further down the road... É... A gente... É... A seguir ele vai comentar nesse further down the road... Que não existe desenvolvimento desses pontos aqui que ele tá falando. Não existe desenvolvimento nenhum. É... Algumas coisas que eles queriam fazer depois que... Esses pontos que eu citei anteriormente... Foram implementados. É... Eles tiveram a ideia de fazer uma partida de WWW que vai durar 8 horas... Pra soltar em atualizações diferenciadas como aquela que dura uma semana. Isso pra ajudar a balancear o placar em horários que não tem muitos players jogando. Por exemplo... A gente... Eu não lembro quantas horas que dura uma partida. Se são 2 ou 3 horas. A partida que eu falo é aquela que você vai jogar... Vai fazendo o seu placar aumentar... Até você... Até zerar, né? Aquele tempo lá. E na hora que zerar aquele tempo... Ele vai contar... Ele vai contar como Skirmish. Então 5... O servidor que tá na frente vai ganhar 5 pontos de Skirmish. O servidor que tá em segundo vai ganhar 4. E o servidor que tá em terceiro vai ganhar 3. O caso de fazer o Skirmish mais demorado... Seria que... É... Pra pegar esses horários aí onde não tem players jogando... Onde tem poucos players jogando... Ele tentar balancear um pouco mais... Quando os... As Ergs começarem a rodar, entendeu? Então... Às vezes isso aí ajuda... Às vezes atrapalha... Não sei, não dá pra saber. Depois disso... Ele queria... É... Depois da atualização do Cooking, né? Da profissão de 400 pra 500... Eles tão pensando também em estender o Dual Crafting de 400 pra 500. E por último aqui... É... Isso aqui eu acho bastante interessante. Por último... Ele gostaria de fazer alguns festivais focados em WWPVP... Pra ajudar com recompensa, né? E trazer jogadores do PvE... E tornar os modos competitivos interessantes... Pra todos os players, né? Tentar juntar mais os jogadores aí... E fazer com que os jogadores joguem pelo menos... Sei lá... É... Algum... Um ou duas horas... Quem joga PvE jogar pelo menos uma ou duas horas de WWPVP por semana... Já ajuda bastante... Porque a pessoa já vai entender como é que funciona mais o jogo, entendeu? Depois quando você começa a jogar PVP e WWP... Você tem um entendimento melhor do seu personagem... Porque qualquer pessoa pode chegar no Meta Battle... Pegar aquela build... E jogar com ela no PVPVP... Isso não quer dizer que ela vai entender como a build dela funciona... Então... Se esses festivais que eles estão querendo fazer... Trouxerem jogadores pro WWP... Trouxerem pro PVP... Eu... É uma parada que eu gostaria de ver... Porque... Se o jogador joga todos os modos de jogo... Ele geralmente tem um entendimento maior da build que ele usa... Do personagem que ele usa... E por consequência também... Com os inimigos... Ele vai começar a aprender como é que os inimigos se movimentam... As skills que ele geralmente usam... E... Assim ele também vai aprender sobre a build dos inimigos... As fraquezas... E... O que é forte no inimigo... Então... Isso é uma parada bastante interessante... É... Bom... É basicamente isso que ele fala nesse blog post aí... Então se você tiver alguma opinião sobre isso... Me fala aí nos comentários abaixo... E... Outra coisa... Pra quem não sabe... Pra quem não sabe galera... Eu... Uau... Escrevi um livro... Será lançado no dia 3 de maio de 2019... É um livro de fantasia... Então... É... Se você tiver um interesse aí em leitura... Se você gostar de ler... E quiser me ajudar a manter esse canal aqui vivo... Você pode olhar os primeiros dois links da descrição... Porque comprando os meus livros... Você automaticamente me ajuda a ter mais tempo... Pra pesquisar, gravar... E editar... Esses vídeos de Guild Wars 2... Porque falando francamente galera... A maioria dos meus vídeos não arrecada nem um dólar por ano... Então... Meu esforço com esse canal é mais um hobby... Porque eu não sou pago por isso... Né... Já que o AdSense... Você precisa de ter... Pelo menos 100 dólares... Pra eles te enviarem o dinheiro... Então... Todo o dinheiro que eu tenho nesse canal... Nos últimos... Quatro anos... Mais ou menos... Nem recebi ainda... Então... Mas resumindo... Se você gosta de literatura... E livros de fantasia... Dá uma olhada na descrição... Os livros em inglês e português... Estão disponíveis na pré-venda... Tanto na versão digital... Quanto na versão física... Se não gostar de ler... Você também pode me ajudar... Indicando os meus livros a algum amigo seu... Ou algum familiar que gosta de ler... Isso ajuda bastante... Porque... De indicação em indicação... A gente chega longe galera... Então... Obrigado pela sua atenção... Se você estiver pensando em comprar o livro físico... Eu consideraria pegar logo em pré-venda... Pois eu só consegui lançar esse livro... Com a ajuda da Amazon... Que trabalha com a impressão por demanda... Então... Sempre que é feito o pedido do livro... Eles demoram alguns dias... Para poder produzir o livro... Já que ele só é impresso... Depois que ele é comprado... Então... Se a versão física estiver muito cara... Por conta do dólar... Considere então... Comprar a versão digital... Que você pode ler no seu PC... Ou em seu dispositivo Android... Ou iOS... Tendo o aplicativo do Kindle instalado... Se quiser ficar mais dentro do processo de pesquisa... Dos próximos livros... Me segue aí no Twitter... Que de vez em quando eu posto lá... Como é que está a situação... O link também está na descrição... Enfim... O livro será lançado no dia 3 de maio... E se você quiser me ajudar comprando... Eu agradeço imensamente... Do mais... Me diz aí nos comentários... O que você acha... Dessa postagem do Mike... E como sempre galera... Vejo vocês em Tíria... Tchau...